Até ao final da época, os jogos do grupo desportivo de Chaves em casa terão entrada livre. A decisão foi tomada pela administração da SAD, que pretende que o 12º jogador tenha o seu papel fundamental no apoio à equipa e na conquista da tão ambicionada subida ao escalão máximo do futebol português. O objetivo está mais do que definido desde o início da temporada. É evidente que é uma promoção muito ambicionada e que faz parte do projeto iniciado em 2011. A iniciativa de abrir as portas à população e aos flavienses, aos residentes no Conselho de Chaves e não só, passa por efetivamente tentar ter uma boa casa, ter muitas pessoas a puxar pelo clube, a incentivar os jogadores. A decisão foi tomada pela administração da SAD, que decidiu que na bancada central descoberta e no topo sul, até ao final da temporada, teremos a entrada livre. É preciso também dizer aos sócios que pagam uma cota relativa a essas duas bancadas que, nesse sentido, e se estiverem interessados, poderão ver os jogos na bancada central coberta. É uma forma de nós compensarmos as pessoas que, durante a temporada, também pagaram as suas cotas. Segundo números oficiais, no último jogo em casa, na vitória frente ao Farense por 1-0, estiveram no municipal cerca de 5 mil pessoas a assistir ao jogo. A subida de divisão do clube transmontano vai representar uma alavanca, não só para a economia local da cidade flaviense, mas para toda a região. É na União que está à força e é nesse sentido que se abrem as portas do estádio Engenheiro Manoel Branco Teixeira até ao final da época. O futebol pode ser um impulso no sentido do desenvolvimento do comércio, da indústria, do turismo e pode potenciar, obviamente, também o desenvolvimento de toda a região transmontana. Eu penso que será um impulso positivo. Tivemos também conhecimento que, efetivamente, estiveram muitos espanhóis a ver o nosso último jogo. As pessoas não sabem, mas durante toda a temporada nós temos muitas pessoas de muitos países a fazer observação de jogos, nomeadamente pessoas ligadas ao scouting, de diversos clubes, dos mais variados clubes da Europa, o que também é positivo para o nosso clube e é significativo. Não só quando jogamos com equipas, com chamados grandes, mas com outras equipas. Portanto, será muito importante começar a chegar também além fronteiras e, sobretudo, à vizinha Galiza, até porque o clube já teve sócios espanhóis e eu acho lá que, efetivamente, se o clube conseguir continuar a ter resultados positivos, se o clube conseguir subir de divisão, que tenhamos ainda mais sócios, não só transmontanos, mas também diversos pontos do país e, se calhar, do país vizinho. O próximo jogo em casa é já este sábado, vésperas de Páscoa. A equipa orientada por Carlos Pinto recebe o Vitória B, adversário que na primeira volta goleou os Flavienses por 3-0 no Afonso Henriques. A contagem decrescente começou e a luta está cada vez mais acesa. Perder pontos está fora de questão, por isso o seu apoio é mais do que essencial. Vá ao estádio e ajuda a levar ao colo o grupo desportivo de Chaves até à Primeira Liga. Chaves-Vitória B este sábado, às 16h, no estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Sabemos que podemos contar convosco, já nos provaram isso. As portas estão abertas, venham ao estádio e ajudem o clube a conseguir a ambicionada subidivisão.